Mas vamos dar o primeiro spoilerzinho de como é que vai ser a nossa... Como vão ser nossas transmissões no São Paulo Boat Show? Não sei, cansativas. Vão ser cansativas? Olha quem apareceu aí. Olha, dá uma boa noite para os amigos lá. Boa noite, pessoal. Eu quero dormir, mãe. É lá a câmera. Eu quero dormir. Isso, ela olhou. São Paulo Boat Show, vamos estar na Solara, como a gente sempre esteve, como a gente vem estando nos últimos Boat Shows, e vamos mostrar o evento inteiro para vocês. Não vamos ficar só limitados a Solara. É óbvio que detalhamento dos barcos vai ser feito só dos barcos da Solara. Todos os barcos que estiverem lá, vocês vão conhecer um por dia em detalhes. Mas a gente vai sair para rodar nos corredores, vai mostrar todos os barcos que lá estiverem, todos os estandes em detalhes, quais barcos tem no estande da MX, quais barcos tem no estande da Triton, quais barcos tem no estande da Aventura. Todos os que lá estiverem, vocês vão ver a nova distribuição. Tem estandes que aumentaram, tem estandes que diminuíram. A Solara aumentou um pouquinho. E nessa de aumentar um pouquinho, nós temos... Sobrou um cantinho para nós. Ganhamos um cantinho. Vamos agradecer os céus. Aliás, todo mundo que lá for, principalmente quem tiver camiseta, não vamos deixar de passar lá para agradecer os céus no estande da Solara. Teve uma ampliação. E nós estamos com o estúdio exatamente do jeito que eu sempre sonhei, no lugar que eu sempre sonhei, com a montagem que eu sempre sonhei, estandes estúdiozinho um pouquinho maior. Com a namorada que você sempre sonhou. Lógico. E voltei aí. Ficou faltando. Mas isso eu já tenho, né, Gabriel? Muitos anos, graças a Deus. Mas o estúdio está muito legal. Espero receber todos lá. A gente vai transmitir todos os dias. A programação é das 8 às 10. Mas existe uma chance da gente começar um pouquinho antes, porque a ideia é produzir bastante conteúdo. Vamos ter esse ano já confirmada a presença do nosso amigo Jean, da Babitonga. Não só ele, como... Nossa, estamos chiques demais esse ano, né? Vamos ter duas pessoas na equipe. Olha, nossa equipe, hein? Dobrou. Dobrou. No passado era só a bolinha, coitado. Você teve que se descomprir, né? Virar em 30. Verdade, nossa equipe dobrou. Vamos estar com bolinha de novo. Aliás, nem confirmei com bolinha. Ele está sabendo agora que ele está escalado. Por que? Ele está no chat? Não, não sei. Mas ele já está sabendo debaixo de agora que ele está confirmado na equipe. E vamos estar com o Jean também, com toda a estrutura dele, né? Então, é isso que é o mais importante, né? Para fazer... A gente vai estar com as câmeras dele, o equipamento deles. Resumindo, assim, a ópera, a gente vai... Traduzindo, né? A gente vai fazer transmissões decentes. É. Sem cair... Vai tentar se dedicar para evitar o problema que a gente teve no ano passado. Evitar o problema que a gente teve em Itajaí. Problemas diferentes, mas ambos apoiados na falta de estrutura, né? Então, para evitar isso, estamos com a estrutura do Jean, da Babitonga, desde agora já programando o que a gente vai fazer. Vamos ter link ao vivo, rodando pelo World Show. Vai ter repórter. Vão ter repórter. A gente vai ter repórter. Vai ter repórter a Gabriela. Vai ter repórter Paulo. Vai ter repórter Jean. O Jean também vai fazer reportagem para a gente. Que chique. Então, vamos desde agora convidar vocês para estarem com a gente lá. E o stand da Solara é o ponto de encontro da galera, tá? O Celso não é aquele cara que quer o stand dele vazio para vender barco, não. É óbvio que ele quer vender barco. Mas é para ser o stand mais cheio da feira. Então, desde agora até lá a gente vai insistir sempre nesse convite. Geral, gente. Todo mundo... Open bar. Encontrando. Open bar. A gente ferrou. Open food, open bar, é tudo lá. Mas é o nosso ponto de encontro, tá? É para ir lá. Não precisa se preocupar. Ah, eu não vou comprar barco. Vai lá encontrar gente. Não tem problema. Mas eu não vou comprar. Eu tenho um barco maior. Vai lá conhecer os barcos da Solara. Vai prestigiar o Celso. Vai apoiar quem nos apoia. Ah, não tem a menor vontade de comprar um barco desse. Eu quero outra coisa. Vai lá conhecer mesmo assim. Entra nos barcos. Dá opinião. Conversa com a gente lá. Conversa com o Celso. Com os vendedores. Enfim. Os vendedores talvez fiquem bravos. Que nós estamos enchendo o stand deles de gente que talvez não vá comprar. Mas é isso que a gente quer. Transformar o stand da Solara num ponto de encontro. Num nosso ponto de encontro. E a gente espera receber todos vocês lá. E vamos estar a partir das sete e meia, oito horas. Talvez um pouco mais ocupados com o programa. Mas o repórter Gabriel de Moraes provavelmente vai estar ali pelo stand com uma câmera e um microfone entrevistando a galera do dia de bordo. Então você que for lá, já vai preparado. Já vai preparado. Para falar. Eu vou bem botar a câmera zona na tua fuça. O microfone fale, meu amigo. Responda. Deixe sua opinião. Não precisa se preocupar com a gente. Pode falar a marca que quiser. Se você estiver lá e tiver gostado mais do... Ah, eu gostei mais da Triton. Tudo bem. Pode falar. Não tem problema. Eu não gostei. Pode falar. Também não tem problema. Ali a gente está justamente para levar a informação de uma forma diferente para vocês. Mas enfim. Está feito esse convite aí. Nós estaremos lá todos os dias com transmissões ao vivo. e tem uma novidade. Tem uma novidade. Eu sei dessa novidade. Você adora me contar coisas ao vivo. Sabe sim. São Paulo World Show não começa mais no dia 23. Ele começa no dia 22 para a imprensa e convidados. Não vai ser um dia aberto ao público. Mas você que vai ao São Paulo World Show já vai um dia antes saber o que vai acontecer lá. Porque a gente vai estar lá. A gente já vai estar fazendo as primeiras transmissões, as primeiras imagens que tiver de novidade, de qual estado for, a gente vai fazer no dia 22, quarta-feira. Lembra? O evento é de quinta-feira 23 até terça-feira 28. Seis dias direto de evento. Mas dia 22, imprensa e convidados. Então a gente vai estar lá. Não sei se como imprensa ou como convidado. Mas a gente vai estar lá mostrando para vocês já tudo o que vai estar acontecendo lá. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.